Olá amigos do site da Band News FM Rio de Janeiro, meus comentários de mercado, dia de grande volatilidade, teoricamente na véspera dos Estados Unidos imporem tarifas para produtos importados de outros países derivados de aço e de alumínio, portanto um dia nervoso esperando alguma retaliação caso isso efetivamente ocorra. No entanto existe a hipótese dos Estados Unidos de dar uma trégua, principalmente nos seus parceiros da Europa e especialmente no setor automotivo americano. Lá as bolsas tiveram um dia de alta e alta boa. Investidores também com expectativa da divulgação amanhã da criação de vagas no setor público e setor privado, o payroll americano e da divulgação da ata que ocorreu hoje no meio da tarde da última reunião do Fed sobre política monetária. A ata deu ênfase às incertezas e risco no comércio se intensificando, além de riscos ascendentes também por conta da política fiscal adotada por Donald Trump. Alguns membros suspeitam que a política fiscal não é sustentável no médio prazo. Os investidores também seguem acreditando ainda em mais duas altas no total de quatro no ano de 2018 que aconteceriam essas duas altas no segundo semestre. Nos Estados Unidos tivemos a divulgação da criação de vagas no setor privado, menor do que o esperado e também tivemos índices de atividade industrial positivos e negativos. Aqui a Embraer anunciou uma joint venture com a Boeing, a ação caiu mais de 14% no dia de hoje, já tinha subido bastante por conta disso, mas a avaliação que os investidores esperavam era um pouco maior do que isso. Resumo do dia, a Bovespa encerrou com uma queda de 0,25%, índice em 74.553 pontos, O Dow Jones em dia de alta de 0,76%, Nasdaq subindo 1,12% e petróleo WTI negociado em Nova Iorque a US$ 72,99, queda de 1,55. Por aqui dólar fechando cotado a R$ 3,93, alta de 0,44% e a maior cotação desde março do ano de 2016. Amanhã dia de divulgação da criação de vagas no setor público e privado, taxa de desemprego e saldo da balança comercial no mercado americano. E por aqui a divulgação da inflação oficial medida pelo IPCA do mês de junho. Mas isso é papo para a gente conversar amanhã, uma boa noite a todos. E aí E aí E aí Obrigado.